Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o Suvalk Gap, um dos pontos mais vulneráveis da OTAN, visto como um dos possíveis alvos dos mercenários russos de Prigozim estacionados na Bielorrússia. Europa e OTAN aumentando para níveis históricos o ritmo de produção de armas e munições. Rússia reativando fábricas de blindados e aviões que estavam desativadas desde o fim da Guerra Fria. China lançando ao mar mais navios de guerra do que qualquer outra nação do planeta. O mundo está se rearmando a um ritmo perigoso, comparável aos períodos que antecederam as duas guerras mundiais. E se você quer conhecer os motivos por trás dessa corrida e as consequências que terão sobre o mundo, não perca no dia 1º de agosto, às 20h, uma Masterclass aqui no canal, com o Coronel da Reserva, Paulo Filho, mestre em Ciências Militares. Os links da Masterclass e do grupo Telegram de Debate estão aqui na descrição. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, as fronteiras do leste europeu foram profundamente redesenhadas, com destaque para a Polônia e a Alemanha, com muitas regiões trocando de mãos, por insistência principalmente de Stalin. E dentre as várias alterações territoriais, uma merece destaque. Refiro-me à Prússia Oriental, uma das regiões do antigo Reino da Prússia e o berço da Alemanha moderna. Após a Primeira Guerra Mundial, com a reconstituição da Polônia, a Prússia Oriental foi separada do restante território alemão, pelo chamado Corredor de Danzig. Após a invasão alemã da Polônia, em setembro de 1939, a Prússia Oriental voltou a estar diretamente ligada ao território alemão. Mas, menos de seis anos depois, com o fim daquele conflito, Stalin fez questão de anexar formalmente uma parte da Prússia Oriental. Mais especificamente, a região da cidade de Königsberg, rebatizada por Stalin de Kaliningrado. Ao contrário de outros territórios na região, como os países bálticos, que foram transformados em repúblicas soviéticas, Kaliningrado foi efetivamente anexado pela Rússia, convertendo-se em um esclave russo. Durante a Guerra Fria, como toda aquela região estava dentro da esfera de influência de Moscou, a existência de Kaliningrado não incomodava a OTAN. No entanto, após o colapso soviético e a entrada dos países daquela região para a Aliança, Kaliningrado ficou fisicamente separado do resto do território russo e bielorrusso por um estreito corredor conhecido como Suwalk, em referência à cidade polonesa de mesmo nome. Aquele corredor, de apenas 65 quilômetros de largura, liga os territórios da OTAN dos países bálticos com o território da Polônia. E é uma região altamente estratégica, já que, como podemos observar no mapa, se aquele pequeno corredor for tomado, os países bálticos, cuja segurança está inteiramente nas mãos dos restantes membros da Aliança, ficarão isolados entre a Rússia e a Bielorrússia. Mas apesar de ser uma região tão estratégica, é muito pouco povoada, com a maior cidade da região, Suwalk, contando com menos de 70 mil habitantes, e com as bases militares mais próximas, situadas a quase 200 quilômetros. A combinação de elevado nível de importância estratégica e fracas defesas, o está transformando, para analistas militares poloneses, em um dos possíveis alvos dos mercenários russos do Grupo Wagner, de Evgeny Prigozim, um grupo que foi banido para a Bielorrússia, após Prigozim ter lançado uma rebelião armada no dia 23 de junho. Muito se tem especulado sobre o que o Grupo Wagner fará na Bielorrússia, com alguns analistas prevendo ataques contra o norte da Ucrânia, ou até mesmo contra territórios da OTAN, como a Polônia e os países bálticos. Como o Grupo Wagner é uma organização privada, Lukashenko e Putin, diante de um ataque desse tipo, podem alegar que não controlam as ações de Prigozim, evitando assim uma retaliação da OTAN, diretamente contra a Bielorrússia. E dentre os vários possíveis alvos de Prigozim, o Suvalk Gap é visto como um dos mais prováveis. Um assalto rápido e concentrado de alguns milhares de mercenários russos, fortemente armados por Putin e Lukashenko, é capaz de fechar aquele corredor em poucas horas, ao menos temporariamente. Não se prevê nenhum cenário em que os mercenários de Prigozim conseguiriam fechar totalmente e por tempo indeterminado aquele corredor. Mas, mesmo que consigam apenas cruzá-lo, ocupando temporariamente algumas vilas e cidades na região, já será o suficiente para mudar o foco da aliança, distraindo-a ligeiramente da Ucrânia. De acordo com uma declaração dada pelo primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawieck, Algumas centenas de mercenários do Grupo Wagner estão acampados na região da cidade belorussa de Grodino, a apenas 15 quilômetros da fronteira com a Polônia e do Suvalk Gap, com o primeiro-ministro polonês classificando essa movimentação como altamente preocupante, adiantando que a Polônia, a Lituânia e a OTAN como um todo estão tomando medidas para reforçar a segurança coletiva ao longo da fronteira belorussa, para impedir, ou ao menos desencorajar, qualquer tentativa de aventura de Prigozim por território da aliança. Uma aventura, que é importante sempre lembrar, seria financiada por Putin e Lukashenko. Confira as incríveis novidades da loja, moletons ideais para esse inverno, e o melhor de tudo, com estampas à sua escolha. Luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB, e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades. Práctica примenения teritoriales dos voos, a maior parte da área é a maior parte da área, a maior parte da área é a maior parte da área, a maior parte da área é a maior parte da área, e a maior parte da área é a maior parte da área, na área é a maior parte das áreas. para o agnárofes, não se preocupa. Os exercícios são construídos apenas na aprendizagem e sobre reales boas situações. Eles são muito empolgados, sabem o seu trabalho, sabem o seu papel. Eles podem nos ensinar muito. É um instrumento muito útil. Estes eshelões vão me oferecer, então eu vou me oferecer. Então, para você, você vai fazer o seu trabalho. Muito muito тонco nânais. Vocês são boas, eles estão participando. Tudo-таки, é necessário fazer такие ferramentas. E, por isso, melhor. Nós estamos motivados e estamos nos mantivados. E estamos nos mantivados a защitar a razão. Seja o seu país, os seus amigos e seus amigos, é a responsabilidade de cada um dos. Nesse meses em troca, e os participantes de esbora por terrestre de aborão se fortaleceram em pensamento de necessidade de esses estudos. O conhecimento, que os convidados por representantes da Câmara do 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 Câmara.